Ai, 100 de vida, porra! Tá tirando, mano! Ah, brinca pra caralho, filho! Mentira, cara! E aí, fico ou não fico? Aí é foda, né? Atário! Valeu pelo Prime, mano! Tamo junto, filho! Ah, tá bom. Cara, eu tinha visão aqui, mano. Ai, caralho, cara! Caralho, que graga difícil de matar, velho! Que graga difícil de matar, meu Deus! Meu Deus, cara!